Explode brega 1.0 O pai da criança Chegou! Imagina comigo Eu bem novinho, tô estourado Cheio de dinheiro e as troca do lado Aí lá no Insta me perguntam Como tá sua vida amorosa? A vida amorosa As nega me bloqueia, me desbloqueia As nega é tudo doja Doida pra sentar Doida pra quitar Doida pra sentar As nega é tudo doja Doida pra sentar Doida pra quitar Isso, para não, Menonico gosta As nega é tudo doja Doida pra sentar Doida pra quitar Doida pra sentar As nega é tudo doja Doida pra sentar Doida pra quitar Doida pra sentar As nega é tudo doja O pai de a criança Chegou, chegou, chegou A vez tem no gol do frango, tamo junto O rei dos graus, meu tábio Menonico, as negas tudo doidas, né, pai? Oi, oi Imagina comigo, meu bedovinho Tô estourado, cheio de dinheiro e as tuca do lado Oi, oi, as tuca do lado Aí lá no Insta, me perguntam Como tá a sua vida amorosa? A vida amorosa As nega me bloquiam e me desbloquiam As nega é tudo doida Doida pra sentar Doida pra ficar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra ficar Doida pra sentar As nega é tudo doida Doida pra sentar Senta O Menonico gosta, tá ligado? As negas é tudo doja Doida pra sentar Doida pra quitar Doida pra sentar As negas é tudo doja O rei dos grava O rei dos grava é quem, Chãozinho? É o W JL tretenimento, liga pros caras Liga pros caras Leão da mídia Leque, cds, louco de cds O gê do cavaco A lagoa está estourada Imagina comigo Explode brega 1.0 Rei dos Graves